A presidenta, colegas vereadores, as pessoas que nos honram com a presença ainda, os assistentes do JPTV, doutor, eu estou completamente desarmado, completamente, aliás, quando o senhor aqui não estava se lembrando da palavra, eu fui de ajudar ainda, tanto é a minha sobriedade. Então, eu sou muito sóbrio, as colocações aqui. Então, assim, eu concordo com os vereadores que me antecederam no tocante, aí, os problemas da educação no município, eu acho que é a bandeira número um do PDT, e eu, particularmente, já conversava com o vereador Dorinho, antes, e vou falar com o vereador Ari, eu acho que nós temos que fazer um chamamento ao prefeito Paulo, nosso prefeito, do município de Montenegro, para nós, e junto com o secretário de educação, ter um trabalho, sentarmos e temos que ajustar a situação. Não é possível continuar a situação. A educação é uma das bandeiras principais, a número um, e nós não podemos ficarmos ouvindo aqui a oposição dizer coisas que nos sugerem ser verdade. Então, nós temos que esclarecer de forma muito rápida, aliás, provas foram dadas já em duas estações, uma lá da escola da estação e a outra da escola de esperança. Foram dois exemplos claros onde o executivo está lento, lerdo, e o prejuízo é para a comunidade, para as crianças, sobretudo. Então, nós temos que, nesse sentido, eu faço eco às palavras dos vereadores que, na primeira parte da sessão, usar a tribuna para fazer as suas manifestações. Eu também quero chamar a atenção dos buracos decorrentes do asfaltamento da nossa cidade. A gente anda aí pela cidade, incrível, né? Tu asfalta para que não tenhamos buracos, né? Pois criamos buracos em função do asfalto. Vamos dar um exemplo. Descendo a CIS Brasil, esquina com a José Luiz, tem ali dois buracos. Por quê? Porque houve uma camada de asfalto, tem uma tampa, não sei se é de esgoto, da antiga CRT, que ficou no nível anterior, o asfalto subiu e ali tem, então, acho que um salto assim, um buraco desse sentido. E aí a administração atual pintou de amarelo para chamar a atenção. Assim nós encontramos na Bruno de Andrade, assim nós encontramos na Avenida Itália e outros pontos da cidade. Só que isso, pessoal, não gera um desconforto. Ah, mas isso aí, para quem anda de carro, então gera desconforto. Não, até pode ser. O problema é para os motociclistas, sobretudo. Quem andou de moto, quem anda, e eu já andei, isso aí tem um risco, tem um perigo de acidente. Quem, se não estiver bem atento, pode até desequilibrar e não de cair, mas em se desviando ali ou perdendo um pouco a direção e ser um outro carro que vem atrás, ou sentido contrário, se é uma mão dupla, ser abalvado por um outro veículo. Então nós temos que, se o problema é de chamar as empresas que são as responsáveis por deixar no mesmo nível, no caso da Corsã, se é o caso, ou se é a antiga CRT, é a Oi, e que elas façam os seus trabalhos. O que não se pode é passar meses e meses com essa situação. O doutor Roberto, permite uma parte? Claro. Obrigado pela parte, procedente de sua preocupação. Os senhores vereadores e colegas lembram quando foi recapado a Buarque de Macedo. Sim. O Buarque de Macedo também ficou aquele salto. Depois foi consertado. Então é preocupante mesmo. Eu acho que tem que ser resolvido enquanto antes. É muito importante a sua preocupação. Não, obrigado, veador Aná. Porque assim, a frota de veículos que nós temos em Monte Chego é muito grande. Então a gente vê, a gente vai passando, daqui a pouco cada uma desvia. Desvia pra cá, desvia pra lá. Então, veja bem, é um perigo isso aí. E no meio dessa confusão tem ciclista, tem motociclista. Então nós temos que fazer. Eu vou procurar o executivo nesse sentido. Ou até vou encaminhar na próxima semana uma medida interna, que prevista o regimento interno, pra nós provocarmos o executivo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri